Mas foi tenso, velho. Uma semana sem net foi embaçado. E para o final do Dragon Ball, não é final não, esse da saga Black eu achei meio triste. É, devia mostrar pelo menos... Tipo, que nem eu falei lá da saga Cell. Que mostrou ele matando o Cell. Devia mostrar tipo o Easy e o Bill indo lá atrás do... Do Amazon pelo menos. Mas um bagulho bizarro é tipo, você vivendo um mundo que tipo, tem você mesmo lá. Igualzinho. Antes de ele ter ficado no passado pelo menos então. É. É. Que mais! Que mais! Ninguém era um dos calabórios! Pela vez, você vai deixar um doce e eurependo de caramba? Ela também, de caramba. Mas como um dos calabórios invisíveis? Qual é o que você vai falar dastage? Eu vou jogar um doce e eu vou jogar um doce. Esse é um doce e eu vou jogar muito. Que mais! Qual é o que você vai jogar? Não tem, não tem, não tem! Você vai jogar muito! Eu vou te mandar depois Caraca, o que eu tinha que fazer para estar aqui? Obrigado Eu acho que não é verdade não Acho não, tenho certeza Mas até é uma coisa que faz sentido Esse Tranks aí poderia ser o tipo Patuleiro do Tempo Que tem no Genoverse, no Hero E tipo um bagulho que eu vi dele É annoyado Não tem como isso ser verdade Porque ele até falou assim Que Que esse Tranks é mesmo o Patuleiro do Tempo Que é a história do Genoverse Mas a partir do momento que o Genoverse 2 Ele pegou o Turles e o Slug Que são personagens do filme, não é canônico Na história, então não tem como Que parece Apesar que eu nem sei se é verdade, mas se for Eu sei legal até que Genoverse 3 vai abranger esse bagulho deslamado aí Isso Mas Não 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 O que é isso? Porra, o foda é que, tipo, deu uma esperança no Gohan ali, mas a gente sabe que ele não aprende, velho. Ah, é um bagulho que eu lembrei agora, que eu ouvi um dos caras falando e eu acho até, se você pensar bem, é meio estranho. Você manja que tem um personagem que se chama Zuno, né? Que é aquele lá, um cabeçudo que o Zamasu perguntou sobre as esferas. Que ele é tipo... Como que é? Eu não manjo como esse cara fala Que tem tipo onipresente, onipotente E onisciente Acho que onisciente É o cara que mais de tudo, sabe de tudo Sei lá, eu não manjo também Mas tipo, tem esses três O mais fodão, o que sabe de tudo E o que tá em todo lugar Aí os caras estavam Tipo, todo mundo pensava que o Zamasu O Zeno era o fodão Mas se você ver, ele não tá em todo lugar Porque existe dois Não é o mesmo tipo pra todos os negócios Como deveria ser, já que ele é o Deus Supremo Aí os caras começaram a fazer a teoria Tipo, o Zeno Ele deve ser tipo O onipotente, que é o mais fodão O Zuno É o mais... É o onisciente Ele manja tudo E deve ter mais algum outro maluco Que é o onipresente Que tá em todo lugar Aí se você ver o nome Tudo igual ao Zeno, Zuno Aí ele vai saber se não tem um Zeno Aí Um ono, sei lá Aí tipo, já pensou se tipo Mais pra frente eles abrangem alguma coisa do tipo E faz como se fosse, sei lá A fusão dos três Aí torna o Deus Supremo Fudidão mesmo Seria a forma verdadeira De noção não é a dica Nossa, falando em capeta Na moral Esse último episódio aí Eu achei meio macabro, velho Aquele bagulho do Zamasu lá Tipo A cara Tá em todo lugar Matar todo mundo Matou a criançadinha chata da porra E a Jirobe, mano Porra Sobreviver aos androides Mas tomando a cor Não, não me mata Porra Onde tem cura não Puxa não Puxa não Não, ninguém tem cura Marra Obrigado ainda é meu Holder Eu perdi muita coisa essa semana Obrigado O que é que eles fizeram na rebelião? Era 50 moedinhas da bosta daquele evento lá do mascote de merda. Aí eles trocaram a recompensa, tipo, era o teste do Azin, 50 moedas, e da Holly, 50. Aí eles trocaram pelo baú que você escolhe o personagem que você quiser. Mas agora colocaram, tipo, acho que 300 ou 400 moedas. Porra, tá de brincadeira, né? Nossa, merda. Esse cara exagera também, velho. Obrigado. Se você vai fazer alguma coisa, isso é que o Max começou lá. Não tem, né? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Pior que uma live que eu queria assistir do Max e eu perdi, eu até tentei assistir, mas no D.I.O.S.O.I. estava dando muito pau mesmo, era daquela de luta do Akuma. Ah, então eu queria ver, porque eu queria ver aquele aqui, acho que tem um Cyber da Akuma. Caraca, está vivo ainda. Caraca. 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 O que é isso? Obrigado. Ah, mano, eu sempre esqueço de olhar os caras de cima. Ok. Eu vou botar no site do Goten, velho. Mas nada a ver, tipo, deu uma mãozinha pro Trunks, Trunks não falou nada. É um negócio muito apressado, velho. O pai do Whis também, aquele maluquinho. O pior que, tipo, você lembra que no anime falou que ele é o quinto mais forte do universo? No mangá já fala que ele é o mais forte do universo. Ok. Eu vou botar no botão. Com cara de mal Fazendo Muita pergunta por aí Aí o Kaioshin O normalzinho lá, que é o Shin Que até foi lá pro futuro com o Goazo No anime, ele pensou, caraca, será que é o Kibito? Aí o Bill falou, então vou matar esse Kibito Quando eu ver ele Aí quando ele viu o Kibito, ele já queria matar O Kibito no mangá, velho O outro lá que não deixou, ele falou, não, não é ele não Aí o maluco falou, não, o cara que veio perguntar As coisas aqui é um tal de Zamasu Estava perguntando das esferas E de um tal de Goku Porque ele viu o Goku pelo aquele Kamikubi lá No mangá é por aí que ele conhece Só por aí Goku não trestou com ele Não me uniu ele Não me uniu ele Não me uniu ele Não me uniu ele A lista que eu peço Missão vai completar ann Tinha um outro bagulho que eu vou falar. Ah é, teve gente que falou que talvez o pai do Whisky mandou matar o Goku, velho. É isso, verdadeiro. Tinha uma co... Ah, mas... Obrigado. Roger! GT? Ah, mas será porque esse daí eu acho que é episódio de transição ainda. Porque o próximo, você viu, vai ser com aquela Arale lá também, depois desse das esferas. Aquela robôzinha chata. Ah... Porque aí vai ter esses dois episódios e o próximo já é do Rita e não do Goku. E uma coisa que eu vi, não sei se é verdade também, que tipo... Parece que o Vegeta vai pro sexto universo investigar quem... Quem mandou matar o Goku, mas não sei se chegou a matar o Goku ou não. Aí ele vai ter a ajuda do Kabri, que é o Sayajin de lá. Que o Vegeta até treinou. Um torneio. Aí talvez ele vá... Tipo, vai começar a exploração, talvez, do sexto universo. Ué, como que sai daqui? Ué. Mas tem um jeito melhor, viu? Parece que vai ser muito da hora. E aí Tchau, tchau. Apesar que eu não lembro se teve algum episódio de transição que teve, tipo, alguma coisa relevante pra história depois, né? Ela foi muito doida, cara. Foda que aí, tipo, você não tinha me contado ainda, eu tinha visto umas imagens, tipo, do Gohan. Aí eu fiquei pensando, caralho, o que aconteceu, velho? Mostrando o Gohan, a galerinha chorando, que merda é essa? E depois que você me encontrou do bagulho, eu falei, puta, mano, eu tô sem internet pra isso. E o mais bizarro, tipo, quando eu pesquisei no YouTube, ele não mostra os bagulho pelo celular online, que tá ao vivo. Muito bizarro isso aí, velho. Puta, nossa, eu não vi esses feijãozinhos de capeta aqui. Poxa vida agora. Aí, a única rota que eu não tinha ido ainda. Poxa vida agora. Poxa vida agora. Poxa vida agora. O que é isso? Caralho Nossa, e o do Kogu Show do Kogu Que é o show do milhão No dia que eu não assisti Pela primeira vez Alguém chegou na última pergunta E eu não assisti Pelo que eu vou ter que esperar ele passar pro Youtube Que tipo, ele, esse bagulho ele deletou Da, da, da Twitch O geral vai ter que esperar ele chegar no Youtube pra ver Eu acho que ele ainda tá no episódio Tipo, no show do milhão atrás ainda Pra postar O que que acontece com essas minhas aqui, caralho Que 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 acontece com essas minhas aqui, caralho E aí 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 peguei o troféuzinho do Slugmaster Caraca velho Vai todo mundo Meu irmão é fudido Aqui, olha aqui Nãããããããão Ah, agora não tem graça mais jogar com esse mod Essa porra, ele ta cafinhinha Ô louco Que porra de lugar que eu to É um estômago de alguém Ah, não acredito É um estômago 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 Ah mano, esses bichos ficam vomitando em mim Eu fico morrendo Toda hora É um estômago 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 Eu vou me pegar É um estômago É um estômago É um estômago Após a sua O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?